Tamara Tamara Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Tamara 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 Caralho, cadê a Tamara? Tá sentando na vara, tá sentando na vara, tá sentando na vara, tá sentando na vara Caralho, cadê a Patrícia? Tá sentando na pica, tá sentando na pica, tá sentando na pica Caralho, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste, tá sentando no poste Caralho, cadê a Vanessa? Sentou na cabeça, sentou na cabeça, sentou na cabeça, sentou na cabeça TAMARA 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 TAMARA